Estudantes Timor-Oã e Nação Indonésia lamentam a decisão ao governo, Nebe atribui subsídio, dólares americanos, atos ida. Além de estudantes, se declaram sem fila, mas Timor-Leste, via fronteira terrestre, o governo considera a preocupação. Segunda-feira, o Rintimor-Oã, se declaram em relação ao estudo e a Nação Indonésia, realiza encontro via teleconferência, rodea a tosse em posição, Nebe considera subsídio temporário, dólares americanos, atos ida. O governo, a nessa indiscriminação. O Sivídeo, Nebe, harta-teu acesso segunda-feira, no dar portavoz a Bílio da Costa Freitas, o governo, ato teto de dia, montante subsídio, Nebe apoio para estudantes e a Rai Lio, Lio, Indonésia. Tamba necessidade básica, Barak Teves, não tem os 100 dólares atos ida, se lhe resolve. Não lhe garantia, Bamores e a nação vizinho deve afetar a pandemia Covid-19. O governo começa a criar o programa subsídio, para cada um caem, 100 dólares norte-americano. No subsídio, vai estudante Sira e Rai Lio, montante subsídio, vai estudante e a nação ida, ou nação selo, Lhanesan. Os 100 dólares norte-americanos, noto 1000 dólares norte-americanos. Não lhe, AMI e a República Indonesia. Sente, lamenta teves, o montante, lhe. Fosai e a Jornada da República, e o Loro Lima, fulanzuíno, tinan, riunrua, ronulo. Cata, cada estudante ida, sesimos 100 dólares, 1 dólar norte-americano. O montante, osamento Sira e lhe. AMI, estudante, o sinasão indonesia. Sente, governo, raro de excriminação bota. Vazia, bequistão, be menciona, e leten, ma que estudante exige, ba órgão soberano Sira, anessa presidência república, parlamento nacional, no primeiro ministro, rodi hatou, mensazan, bebele, fogarantia, ba vida estudante, xinian. Exige, va governo, ateto, didiak, montante, osnebem, a loka, ba estudante Sira, e a lhe. Indonesia. Tamba, necessidade básica, precisa, baracteves, no subsídio, devem, governo, for, saia, jornal da república, o montante, cem dólares. Se ela resolve, non la garantia, a me devida, mores, e a nação, vizinho, nebem, 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 e a feita, com, covid-19. Ame, diz, va governo, atubele, evakuolalais, estudante Sira, oi, hira, governo, na fata, mantem, ba montante, nebem, governo, aplica. No, amemos, Seja toda a minha recomendação. 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 Seja toda a minha recomendação.